Música Chocolata si ame lito, tu que gui nava Chujisia, chujisia Chocolata si ame lito, tu que gui nava Chocolata si ame lito, tu que gui nava Chocolata si ame lito, tu que gui nava Música Música Chujisia, chujisia, chujisia Música 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 Chujisia, chujisia Chujisia, chujisia 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 Mãe que nisse anu que vir, tu que ginhava Tomei o amã que o te viro vale E aixã me dai aque, haide Medo maciça aque Medo maciça aque Aixa, 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 aixa Lele me dá a dê-se, haide Medo maciça Medo maciça Em jove, tu que ginhava Aixa, 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 aixa O amã que te viro vale E aixã me dai aque, lele me dá a dê-se E em jove, tu que te viro vale O amã que te viro vale Aixa, 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 aixa Música 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 Música